Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira E desejamos que você esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, podemos trilhar os caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com este programa que o poder superior não nos deu o poder de mudar o outro, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. No final, tudo muda quando a gente muda. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que convivem conosco são obrigados a se adaptar às nossas mudanças. O Amor Exigente pode até não acabar com seus problemas, mas vai evitar que seus problemas acabem com você. Bem-vindos à Domingueira E! Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e repetirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FELE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite, alegria, mais uma Domingueira E! Estamos aqui reunidos. Hoje, olha, não tem como a gente falar, mas todas as Domingueiras estão especiais. E hoje a gente está trazendo pessoas especiais também aqui com a gente. Antes disso, eu vou falar sobre a nossa captação de recursos, que a gente chama de Sacolinha E, Sacolinha do Amor Exigente, que é onde a gente contribui para o Amor Exigente. Eu guardei aqui uma frasezinha que eu achei muito bonita, eu vou falar para vocês, que diz assim, Vale ressaltar que não é o quanto se dá, mas a intensidade do amor que inspira tal gesto. Então, a gente colocou aqui na tela o Pix da Federação, que é o CNPJ, QR Code também. Ah, Rosa, mas o Amor Exigente não é gratuito? É, o Amor Exigente é gratuito. Você pode ir uma reunião do Amor Exigente e você não vai ter que pagar taxa nenhuma para participar. Mas essa contribuição, ela fortalece a nossa federação. Então, gente, está aí e vamos contribuir. Hoje nós vamos passear lá em Araraquara, São Paulo, e nós vamos estar trazendo a Daniele. Vou chamar de Dani, tá, Dani? Já posso ficar enturmada assim? Vou chamar de Dani a Dani Bizeli. A Dani Bizeli, ela é voluntária do Educaê. Ela vai fazer espiritualidade para a gente agora. E depois a gente apresenta a nossa palestrante, tá bom? Boa domingueira para nós. O microfone é seu. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Maria Luciana pelo convite. Gostei muito desse bate-papo aí de início, né? De conhecer todas vocês, que eu não a conhecia. Espero um dia conhecê-las pessoalmente. E para a nossa espiritualidade de hoje, quando eu li esse texto, eu achei que ele se encaixava muito no amor exigente e muito numa frase que eu transformei em mantra na minha vida, né? Eu vou ler para vocês. O nome dele é A Borboleta Azul. Havia um viúvo que morava com suas duas filhas, curiosas e inteligentes. As meninas sempre faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não. Como pretendia oferecer a ela a melhor educação, mandou as meninas passarem férias com um sábio que morava no alto de uma colina. O sábio sempre respondia todas as perguntas sem hesitar. Impaciente com o sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta que ele não saberia responder. Então, uma delas apareceu com uma linda borboleta azul que usaria para pregar uma peça no sábio. O que você vai fazer? Perguntou a irmã. Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela está viva ou morta. Se ele disser que ela está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-la voar. Mas, se ele disser que ela está viva, vou esmagá-la. E assim, qualquer resposta que o sábio nos der estará errada. As duas foram, então, ao encontro do sábio, que estava meditando. Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta? Calmamente, o sábio sorriu e respondeu. Depende de você. A resposta está em suas mãos. Ela está em suas mãos. Assim, é a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro. Não devemos culpar ninguém quando algo dá errado. Somos nós os responsáveis por aquilo que conquistamos ou não conquistamos. Nossa vida está em nossas mãos. Como a borboleta azul, cabe a nós escolher o que fazer com ela. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, não existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Então, gente, o que mais chamou a atenção nesse texto foi o que a Luciana falou de começo, né? Nada muda se eu não mudar. Então, enquanto eu fico criando expectativas ou responsabilizando, ocupando os outros por coisas que acontecem na minha vida, nunca vai haver mudança. A mudança só acontece quando eu pego essa responsabilidade pra mim. Por isso que vem, né? O que o sábio falou. Depende de você. A resposta está em suas mãos. Então, eu achei ele perfeito. Eu achei que ele cabia muito bem. E que realmente foi um resumo. Porque o amor exigente, eu vejo isso na minha vida, né? Ele nos fortalece a cada princípio, a cada encontro. Então, a gente acaba mudando o foco, a visão e nos fortalecendo. Pra que certas atitudes que a gente toma, que a gente fique em dúvida, será que eu fiz certo, será que é isso? Não, é isso sim. Ele faz a gente reconhecer os nossos limites, né? Enxergar os nossos limites. Faz a gente perceber que a gente é gente. E cada reunião a gente sai um pouquinho mais fortalecido, né? Porque, como diz o texto, a resposta está em nossas mãos, né? É isso aí. Muito obrigada, gente. Deixo agora a Maria Lúcia. Gratidão, Dani. Que lindo. Gratidão pela sua espiritualidade. Depende de nós. Cada um de nós, né? É isso aí. Então, vamos nós. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito querida. Que eu tive o privilégio de agora estar com o Ninho. Porque a gente participa do Sempre É. Eu tive a oportunidade de se encontrar lá no sol. Está cortando o sol da Rosa, não está? Está cortando e ela congelou, parece. Para mim, está cortando muito. Travou, né? Acho que travou o computador dela. É. Muito bem. Maria Lúcia. Oi. Faça você mesmo a sua apresentação. Tá bom. Eu já tinha feito aqui. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Lúcia Gil. Eu sou mineira, de uma cidadezinha bem pequenininha do sul de Minas, País. Ela é pequenininha. Todo mundo na escola se perguntava se existe no mapa. Existe, sim. País existe no mapa. E hoje é uma cidade maior. Faz tempo que eu não vou lá, mas eu sei que está melhorando um dia a mais. Eu sou casada há 44 anos com o Milton. E nós tivemos três filhos. Milton, Rafael e Danilo. Rafael não está mais conosco. Ele faleceu ano passado. E a gente... Faz um ano que ele faleceu. Nós temos quatro netos. Maria Luísa, Carolina, Felipe e Giovana. E sou voluntária do A.E. há 30 anos. Eu fui procurar o amor urgente para ajudar uma amiga minha que estava apavorada, que a filha dela foi pega na escola usando maconha. Isso há 30 anos atrás. Então, para mim, eu me favorei também. Porque, para mim, não existia droga aqui no interior, não existia droga na minha casa. De repente, estava lá dentro, né? Era colega dos meus filhos. E ela ficou... Essa minha amiga ficou apavorada. Nós procuramos alguma coisa aqui para Arrinhada da Aquara. Não encontramos. E eu fiquei sabendo do amorzinho de Tacoritinga, que era 40 quilômetros daqui. E aí nós fomos conhecer. Gente, a hora que eu cheguei lá, eu falei, isso não é só para quem tem problema com droga. Eu cheguei para a vida nossa, de pai, de mãe, de ter certeza que está fazendo certo, né? E frequentei um ano em Tacoritinga. Depois, junto com outros pais que também frequentavam lá, nós fundamos aqui em Arrinhada da Aquara o amor urgente. Há 30 anos atrás. Eu, cada dia que eu ia assistir as reuniões, ficava mais encantada com o programa. O Omeara, hoje, nós estamos há 30 anos. O Omeara é o amor urgente da nossa Aquara. E hoje nós temos aqui o grupo Educaê, o grupo de família, o grupo de dependentes e muito mais. Eu tenho a certeza que a Divina Majestade, ela me preparou para passar de tudo que eu passei. E eu quero ter uma gratidão muito grande à Dona Mara e ao padrão, que foram... Alguém me interrompeu aqui, desculpa. O padrão e foram os percussores do amor urgente no Brasil e agora já estão em outros países. Muitas histórias do caminhar desses 30 anos. Mas o intuito aqui, hoje, é falar de tudo que eu aprendi com as pessoas que passaram pela minha vida. Eu quero agradecer a Rosa, o convite para a Florengueira. Apesar desses anos todos, eu não me considero uma palestrante. Sou simples, falo simples. Mas eu estudei e preparei com muito carinho essa que eu vou falar hoje. Eu escolhi dois tópicos para falar nessa minha fala, que estão cada dia acentuando e prejudicando as famílias e consequentemente a sociedade, que é a importância de saber escutar as pessoas e do que precisamos desligar para ligar. Então, nós vamos falar sobre os dois tópicos hoje. Nós sabemos, ou nós vimos, estão vendo a época atual. Eu vou agora colocar... Está aparecendo aí? Está sim, está ótimo. Está bom? Eu vou colocar aqui, ligar para desligar. Então, a nossa época hoje está caracterizada pela incerteza e pelo imprevisível. Incerteza, nós não temos certeza de nada. Acontece as coisas assim, a gente leva um susto. Cada dia tem alguma coisa diferente. Como diz a minha amiga, cada dia é um flash. E o imprevisível também. Então, nós vamos lembrar sempre disso, do imprevisível e do imediatismo. Todo mundo quer as coisas para hoje, para agora ou para ontem. E a ausência de valores, que a gente não percebe mais os valores que a gente tinha, não estão mais sendo seguidos. Para falar um pouquinho sobre um exemplo que eu tenho, essa semana passada saiu na televisão um grupo de alunos de uma escola federal, eu não sei de que estado, não me lembro agora o estado, federal da Faculdade de Cientes Visuais. Eles receberam os calouros com todos nós. Todos nós. Não sei se alguém ouviu isso, mas eu achei assim um absurdo, porque são jovens que não estão tendo nenhum tipo de orientação. E a era da violência. Nós temos violência doméstica, nós temos violência na escola, nós temos violência no trabalho, nós temos violência nas ruas, as guerras, a televisão só traz violência. Então, nós estamos sendo perdidos. O mundo está um caos. A gente sempre ouviu falar isso, o mundo está um caos. Mas eu acho assim que o caos, basta a gente decifrar esse caos que a gente consegue acertar. Eu encontrei essa frase na internet e achei importante. O caos não é um abismo, ele é uma escada. Então, essa escada, nós podemos subir, nós estamos dentro do caos, nós não podemos subir nessas escadas e trabalhar para uma nova vida, uma nova liberdade. Então, isso que é importante para a gente. E aí a gente percebe que tem pessoas que estão pessimistas e pessoas otimistas. Essas otimistas vão estar sempre subindo a escada e querendo acertar. O que essas marcas fazem vocês lembrarem? Não vai responder agora, mas a gente pode depois conversar um pouco a respeito. Balduco, Que Bom, Brasemp, McDonald's, Ford e Amor Exigente. O que essas empresas fizeram de tão importante, que perpetuaram só da gente ver o nome, a marca, a gente sabe o que é, né? Vamos pegar o McDonald's aqui. O McDonald's tem na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Todo lugar que a gente vê, esse M aí, a gente olha e sabe que é do McDonald's, sabe o que vai comer. Então, o que elas fizeram de tão importante, que marcaram, deixaram suas marcas? O que eu penso é o seguinte, que a gente precisa fazer com que as marcas nossas fiquem com o nosso pessoal. Qual é a marca que eu quero... Com quem eu vou ser lembrada? Qual a marca minha? Daqui a uns anos, que eu não tiver mais, todo mundo lembrar de mim, que marca que eu deixei? Essas marcas você vai lembrar como essas surpresas, essas empresas de abertura. Então, a gente tem que pensar sempre que marca eu vou deixar, como eu serei lembrada, o que está fazendo, o que eu estou fazendo para conseguir isso. Porque pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho, e tudo mais. para que nós possamos ser lembrados como queremos, nós temos que saber a diferença entre o papel que desempenhamos na sociedade e a família, a sociedade e a família, e quem nós somos na individualidade, quem nós somos, quem sou eu. Isso aí remete lá ao primeiro princípio do amor de gente, que diz quem sou eu. que marca eu vou deixar. Então, vamos fazer uma reflexão a respeito disso. Existe diferença entre você e o papel que você desempenha? Porque nós temos vários papéis desempenhados na sociedade. Nós somos mãe, nós somos pai, nós somos diretor de empresa, nós somos professoras, nós somos professores, atendentes no banco e tudo mais. Cada papel a gente põe uma máscara, a máscara da mãe, a máscara do pai, a máscara de quem trabalha, de onde eu trabalho e tudo mais. Mas o que periga é a gente colocar uma máscara só para tudo. aí a gente tem que ver a Bel, antes de que ela está aqui, mas ela fala muito a respeito disso, que ela era diretora de uma escola. Eu estou falando disso porque ela falou numa palestra, que ela era uma diretora de uma escola e ela saía, chegava em casa e continuava o mesmo comportamento de diretora de escola. Aí o marido dela falou assim, vamos parar de diretorar aqui em casa? Ela tinha que ter posto o papel, fazer o papel de mãe, e muitas pessoas fazem isso. Eu também fico isso, de chegar no trabalho e continuar o trabalho falando da maneira que não era para ser falado. Quem é você no mundo em que vive? Vamos pensar um pouco nesse resposta? Quem é você no mundo em que vive? Quem você é? Como você é como pessoa? Você é pacienciosa? Você é ética? Você é verdadeira? Você é sensível? Você é corajosa? Você é amorosa? Depressiva? Irritada? Impaciente? Grosseiro? Porque muitas vezes, gente, a gente vê que o papel social é desempenhado muito bem, mas a gente mesmo, a gente está com aquela massa de depressão, está irritada, está impaciente, está grosseira, muitas vezes, ou então é amorosa, ou então é verdadeira, mas é muitos papéis que a gente exerce e muitas vezes a gente não faz como pessoa, a gente deixa para lá. Está indo muito rápido? Não. Por exemplo, os pais, os pais, qual é o papel social dos pais? Legislar, promover, orientar, educar, dar exemplo, compreender. Legislar, é você colocar ordem e leis na sua família. Prover, prover a saúde física, mental, espiritual, intelectual. Esse é o papel do pai. Orientar, educar, dar exemplo, compreender, reciclar-se e reinventar. Eu grifei isso aí. Por quê? Porque muitos de nós não nos preocupamos como eu mesmo quando eu tinha os filhos sequentos. Eu não me preocupava em saber como é que fazia, como é que eu ia lidar com um problema que tivesse na minha casa. Então, agora, a gente recicla e reinventa. Nós temos o poder disso, nós temos o ser humano, ele não é estático, ele pode usar a hora que ele quiser. Os professores da mesma coisa e os gerentes e os professores de dança também. Criar filhos hoje em uma hora de rápidas mudanças e grandes incertezas é um desafio. Nós temos filhos e como criá-los, os filhos ou netos, como criá-los numa época rápida de mudança. Você está mudando muito rápido tudo, incerteza que a gente não sabe. O que a gente deve fazer para isso? A gente tem que tratar bem, tem que ajudar algumas coisas que dificultam a autoestima dos filhos. Então, por exemplo, superproteção. A mãe que superprotege os filhos, a mãe que faz tudo pelo filho, ela não faz, ela não está passando para o filho aquilo que precisa ser feito. Ele precisa enfrentar alguns desafios, ele precisa aprender e ele precisa de responsabilidade. A falta de atenção. Tem filhos que não têm atenção do pai e da mãe. Eu acho um absurdo, porque lá em São Paulo, eu estava lendo uma reportagem que os pais pagam alguém para ir na reunião dos pais da escola, pagam alguém para levar no médico. Isso é um absurdo. Para que ter filho, então? Estabilidade emocional, cobrança excessiva, ou cobra muito e ansiedade. Tudo isso gera uma revolta e a autoestima fica lá embaixo. Ações que conduzem a autoestima. Eu coloquei quatro aqui, mas tem uma série de coisas. Dar responsabilidade para as crianças, mesmo pequenas, que elas possam cumprir. Responsabilidade não é só acatar ordens e fazer as coisas que te vi fazer. A responsabilidade também, aquele que é responsável, ele faz aquilo que é bom não só para si, mas para os outros também. A interação com qualidade, o diálogo que você tem com o seu filho, o diálogo que você tem de você ver, esperar que ele entenda. Respeito à divindade, respeito a cada um, na sua idade, na sua competência de entender. E equilíbrio e coerência, você ser coerente e equilibrado. falar aquilo que você faz, ou fazer aquilo que você faz. Isso aí conduz a autoestima. Meu pai é sincero, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Você já pensou como será o mundo em 20 anos? Alguém já pensou nisso? Como será o mundo em 20 anos? Quais as habilidades e competências que uma criança ou jovem precisam para enfrentar os desafios? A gente precisa pensar nisso, né? Nós, daqui a 20 anos, como é que nós vamos ver como está? Como é que os nossos filhos vão pensar? Então, vamos ver. A competência, a habilidade é uma coisa que vem inato dos filhos, né? É o comportamento, é saber enfrentar os desafios, é a liderança, né? Isso aí são habilidades. E a competência é tudo aquilo que ele aprende, né? Ele aprende na escola, ele aprende... Ele pode ter habilidades, ele não tem habilidades em matemática, mas ele precisa de aula, de álgebra, se ele for trabalhar com um negócio ou com alguma coisa de matemática, né? Então, a gente precisa ver quais as habilidades e competências que essa criança tem e já precisa enfrentar as desafios. De qualquer maneira, gente, as qualidades e competências que uma criança pode ter, de qualquer maneira, eles vão precisar de afeto, de equilíbrio, de limites, de estímulos, de modelos positivos. Afeto, isso é uma das coisas mais importantes, se ele tem equilíbrio, limites, precisa colocar, precisa entender o que é não, o que é sim, né? Os estímulos, você está sempre estimulando, fazendo com que ele seja mais e mais feliz, né? para fazer as coisas e modelos positivos, você apresentar modelo positivo para ele. Com pessoas, temos liberdade para decidir como queremos conduzir nossos filhos e nossa família. É claro, quando a gente convida os pais para o curso do CAE, os 15 semanas, os 15 encontros, muitos que têm filhos pequenos vão dizer ah, mas eu não preciso disso agora. Meus filhos são pequenos ainda, mas não pensa, eles têm essa liberdade conduzir a família deles, mas eles não pensam que daqui a 10 anos como é que eles vão estar, que nem eu perguntei daqui a 20 anos como nossos filhos vão estar, né? Daqui a 20 anos nosso filho vai estar enfrentando profissão nova, algumas vão desaparecer, outras vão entrar, vão estar enfrentando trabalho diferente. como é que você vai filho com... Meu filho tem 10 anos, daqui a 20 anos ele vai estar 30, ele vai estar no momento de trabalho dele. Como é que ele vai se virar se ele encontra numa empresa, uma empresa sem ética? Como é que ele vai trabalhá-la? Se ele aprendeu a ética, se ele aprendeu como fazer para não enganar ninguém e tem empresas que trabalham sem ética, né? Então, nós sempre tem que pensar nisso. A comunicação deve ser clara sobre as regras do funcionamento da cooperação familiar. Isso é importantíssimo, comunicação. Ela tem que ser clara, objetiva, com as regras do funcionamento da cooperação da família, todos trabalhando para o bem comum. Você sabe escutar? Isso aí, eu vou pedir licença para ler um texto Arquíris que fala de 10 contatos. Esse eu não sei de qual você vai ler. Chama Sons e Naldíveis. Está escrito que é de Risonaldo Costa, mas eu acho que foi ele que mandou. Eu peguei da internet e está escrito e encaminhado para o Risonaldo Costa. Eu não sei de quem é, não saiu o autor. Então, vamos lá. Um rei mandou seu filho estudar no templo de um grande mestre com o objetivo de preparar para ser uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre mandou-o sozinho para uma floresta. Ele deveria voltar um ano depois com uma tarefa de descrever todos os sons da floresta. Retornando ao templo, após um ano, o mestre lhe pediu para descrever todos os sons que conseguiram ouvir. Então, disse o príncipe, mestre, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o olvoroso dos beijaflores, a brisa batendo na grama, os zumbis das abelhas, o barulho do vento cortando o céu. E ao terminar o seu relato, o mestre pediu que o príncipe retornasse à floresta para ouvir tudo o que fosse possível. Apesar de intrigado, o príncipe obedeceu à ordem do mestre pensando, não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta. Por dias e noites ficou sozinho ouvindo, ouvindo e ouvindo. Mas não conseguiu distinguir nada de novo, além daquilo que havia dito ao mestre. Porém, certa manhã, começou a distinguir sons vagos, diferente de tudo que ouvir antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. uma sensação de encantamento tomou conta de um rapaz em sono. Esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E sem pressa, ficou ali ouvindo e ouvindo pacientemente. Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. Quando retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que mais conseguir ouvir. Paciente e respeitosamente, o príncipe disse, mestre, quando prestei atenção, pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra, da grama bebendo ovário da noite. O mestre, sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse, ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar a confiança ao seu redor, entender o que está errado e atender os reais necessidades de cada um. A morte para uma relação, de uma relação, começa quando as pessoas ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, apenas, sem se atentarem no que vai no interior das pessoas, para ouvir os seus sentimentos, desejos, opiniões reais. É preciso, portanto, ouvir o lado inaudível das coisas, o lado não mensurado, mas que tem o seu valor que é o lado do ser humano. Olha que bonito, achei tão bonito que vai bem com o que estou falando. Como que a gente vai pensar nesse lado inaudível se a gente não prestar atenção? Se a gente não prestar atenção, a gente não pode. E aí, a gente vai pensar qual a diferença entre ouvir e o escutar. Ouvir refere-se aos sentidos da audição. Quer dizer, você ouve um pátilo cantando, uma moto passando na rua, um caminhão, uma voz, uma conversa, mas você não presta atenção, você ouve só. e escutar é prestar atenção no assunto, tem que ser, tem que requer mais que ouvir, prestar atenção no assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração, levar em consideração. Então, gente, a gente tem que pensar nisso, que é escutar. e escutar é uma coisa que a gente tem que praticar. Ouvir com os olhos, ouvir com os ouvidos, olhar com os olhos, com toda a sua atenção e seu coração. Isso, para nós, de amor exigente, aquele voluntário que está na partilha, coordenando uma partilha, a gente tem que fazer isso, ouvir com os ouvidos, mesmo, prestar atenção no que ele está falando. Porque, às vezes, é aquilo que ele está precisando escutar e ele não sabe. Então, olhar com os olhos terá sensibilidade de ouvir com o coração também. Olhar e escutar tem que estar sincronizado. Você olha e você escuta. Vocês já pensaram como que é ruim? A gente está falando e a pessoa está olhando do lado, mas pode falar, que estou te ouvindo. e não parou para prestar atenção na gente. Então, isso é importante que a gente possa ouvir, que a gente possa prestar atenção e puder ajudar, a gente ajuda. ver, né? Olha aqui. Muitas vezes, o coração vê, ouve, vê o que é invisível e que é invisível para os olhos. O que vocês acham nessa foto aqui dessa criança? Essa criança está encantada em descobrir suas mãozinhas. A gente vê uma foto, mas que não leva a nada. mas se a gente ouvir, se a gente ver com o coração, a gente vê que ela está encantada quando vão ouvir a dela. E os cachorrinhos, aqui, ó, passam para a gente com fruto, conforto, segurança, né? Amor, afeto, tudo esses cachorrinhos passam. E os passarinhos, a mesma coisa, união, segurança e afeto também, né? Então, a gente tem que ver isso. Muitas vezes, o coração vê o que invisível transforma. Você já passou por isso? Ou já ouviu isso? Queria ouvir, mas meu pensamento estava em outro lugar. Mas as suas palavras eram bobas. Mas o seu tom de voz era briguento. Mas já conheço a resposta. Ixi, eu sei que aquela mulher vai falar. Já conheço a resposta. Tudo que eu falar para ela, ela vai responder de uma maneira. Mas a gente tem que ver que a pessoa que chega no grupo, principalmente a primeira vez, ela está toda embaralhada no pensamento dela. Ela não consegue conectar as coisas, separar as coisas. Ela fala tudo de uma vez só. E o coordenador para ouvir, ele precisa estar ciente de que ele precisa desembaraçar. Precisa descobrir o fio para enrolar. Enrolar de uma maneira exata. É o que está aqui na foto. Então, isso para a gente de coordenação é muito importante a gente saber. Saber ouvir. E não só na coordenação, mas em casa também, né? Em casa também, com os filhos, com o marido, com a esposa. Atenção. Você sabe escutar? Quando alguém fala, você escuta com atenção? Olha nos seus olhos ou desviu olhar para outros lugares. Aqui tem uma frase do... Acho que é do Sérgio Cortella. Ensinar exige saber escutar. Se você quer ensinar, você tem que saber escutar. Então, é importante isso também. A arte de escutar. A escuta com atenção gera afeto. Tem a Aliane, não sei se todos conheciam a Aliane, ela fez uma palestra que ela colocou isso. Ela colocou que a escuta com atenção gera afeto. que uma mulher, uma senhora, estava fazendo o almoço e chegou o filho dela, mamãe, veja aqui. Ela desligou todo o fogão, desligou a batata que ela estava fritando para sentar com o filho e ver o que ele estava mostrando. E outro dia, eu estava no almoço com os amigos e tinha a neta dessa minha amiga que estava lá, com a netinha que não tinha nem dois anos ainda. E a mãe no celular, né? Aí a mãe dela falou, ela falou assim, mamãe, mamãe, e a mamãe nem olhava. Essa minha amiga deu uma bronca nela e a de todo mundo. Porque é aquele momento que é o momento de interação, momento de atenção, né? Que era afeto. E a economia do afeto gera tristeza, gera desamparo, gera sentimento de exclusão, gera baixa destino, gera raiva, gera mágoa, decepção, distanciamento, isolamento. Então, a tristeza, muitas vezes você vê jovens tristes ou mesmo alunos, né? Professor, se estiveram ouvindo, a tristeza que você não sabe o que aconteceu com aquela tristeza. Desamparo, sentimento de exclusão, baixa estima, raiva. Quantos jovens e crianças têm raiva, você fala, ele responde, bravo, mágoa, decepção, distanciamento, isolamento. Não reconhecimento da autoridade dos pais. Depois, os pais reclamam que eles não respeitam, mas eles nunca foram colocados como autoridade, né? Ele não reconhece mesmo. do que você precisa se desligar para se desligar ao outro. O que você precisa desligar? Celular? A limpeza da casa? Preparo das refeições? Lavar e passar roupa? WhatsApp, televisão, futebol, redes sociais? O que você precisa desligar para se desligar? O que você está mais... E tem mais, o que você colocaria aqui? Isso aí vai ficar para as perguntas. Depois, se alguém quiser responder para mim, eu vou gostar. Então, o que mais você colocaria para mim aqui no desligar-se para ligar? Nós temos, gente, capacidade de mudar a cada momento. A cada momento nós mudamos de uma maneira e a gente vai pensando assim, o que eu falo? o que eu faço para mudar? Não é difícil, não, amor. Isso a gente ensina para nós, não é? Você já viu essa estátua aqui? Todos nós temos capacidade de construir-se e reconstruir-nos. Nós temos capacidade disso, não é? Então, é como se, através das metas, a gente vai devagarzinho e nós vamos nos moldando. eu gosto muito dessa figura da pessoa se moldando da maneira que precisa ser moldado, construir e reconstruir. Então, nós vamos pensar como que nós vamos nos reconstruir dessa maneira que a gente precisa. E uma das dicas é o 5R da Dona Mara. 5R da Dona Mara é importante. Que é reconstruir estruturas, redesenhar o que eu devo ser, redefinir como me relacionar, estabelecer meus limites, organizar normas e... Reconstruir estruturas. O que é isso? Reconstruir isso. A gente tem que ver aonde que está trincado ou quebrado e modificar, né? Se é o relacionamento, se é a falta de ouvir. Você sabe que a falta de ouvir gera muita separação, né? Porque existe aqueles que falam, os dois falam juntos e consegue ser um monólogo a dois. Porque falam juntos, nenhum escuta o outro e fica pior, né? Desenhar o que eu devo ser. Eu me reconstruio. O que que eu tenho que redesenhar, né? O que eu devo ser? O que eu vou ser uma nova pessoa? Hoje é o primeiro dia da minha vida, minha nova vida. Então, eu vou redesenhar aquilo que eu acho que eu devo ser. Redefinir como me relacionar. Como eu me relaciono com as pessoas? Eu escuto, eu ouço, ou então eu saio de perto, ou eu sou mal educada. como que eu sou? Restabilitar meus limites, ver aonde que eu devo melhorar nos meus limites, se eu ultrapasso os meus limites pelos outros, reorganizar normas de vida. Por que reconstruir isso tudo? Para ficar cada vez melhor, para manter uma família em harmonia, para respeitar o outro a si mesmo, para ter empatia pelo outro, para desenvolver a espiritualidade, para cumprir metas e cicladas, para ficar cada vez melhor. A gente responde todas as semanas isso aqui. Como vai você? Vou cada vez melhor. Mas será que eu vou mesmo? Eu preciso reconstruir o que está dragado para eu ficar cada vez melhor, para manter uma família em harmonia. minha família está em harmonia para respeitar o outro e a si mesmo. Como que eu estou diante do outro como eu estou diante de mim? Para ter empatia pelo outro. É você se colocar no lugar do outro, não se colocar, se não ficar no lugar dele. É você pensar o que você faria se você fosse ele naquele momento, ou ela. Para desenvolver a espiritualidade. Reconstruir a estrutura é isso, eu não tenho espiritualidade, eu vou procurar uma espiritualidade para cumprir metas e cicladas. Quantas vezes nos grupos a pessoa fala que não deu para cumprir a meta, mas não se esforçou, não fez nada para que pudesse cumprir. Então, nós precisamos cumprir as metas e cicladas. Por isso que é bom reconstruir. Por que reconstruir a estrutura? Ali nós falamos para quê? Aqui nós falamos por quê? Aqui nós temos o Cortella que diz assim, a vida é muito pequena e muito curta para ser pequena. O que é isso? A gente precisa tentar saber o que é isso. Não vamos apequinar nossa vida, não. Vamos fazer com que ela seja mais feliz, vamos trabalhar para que isso fique melhor. A vida é muito pequena. Aqui tem uma frase que eu coloquei, eu vou ler. Não vamos apequinar a nossa vida, vamos escutar com afeto para vivermos uma comunicação saudável, enriquecedora e sustentadora dos seres autônomos e felizes. Então, isso, eu acho que é importante saber ouvir para que a gente fique cada vez melhor e deixe o outro cada vez melhor também. era isso que eu tinha que falar, não sei se falei muito rápido ou não. Falei muito rápido ou não? Então, vamos lá. gratidão, Maria Lúcia. É bom que a gente tem um tempinho para trocar. Quando a gente começou com a Domingueira E, a Domingueira E, na verdade, ela era para isso, era uma troca de experiência, né? pessoa vem aqui, traz o tema, traz o assunto e a gente trocar essa experiência, tirar as nossas dúvidas, fazer alguma colocação. Então, foi ótima a sua apresentação e a gente agora vai abrir para o pessoal poder estar falando. Eu queria destacar isso. Alguma coisa? Não, pode falar. Eu queria destacar antes disso, porque você me fez ir pensando, assim, em primeiro lugar a questão da marca, né? Que marca que a gente quer deixar? Como é que a gente quer ser lembrado, né? Achei muito legal que você botou aquelas marcas e botou também a logo do Amor Exigente. A gente olha para a logo, a gente já sabe o que aquilo é na nossa vida. E aí, você fala sobre, você falou depois sobre a ausência, né? Eu acho que eu já contei aqui que eu trabalhava muito, viajava muito, um dia, minha mãe que buscava e levava minha filha na escola, ela falou assim, minha filha, você vai ter que arrumar um tempo para ir, porque as amiguinhas da Bianca perguntaram se ela tem mãe. Então, muitas vezes, a gente faz isso porque a gente está acumulado com funções, né? Meio que, hoje em dia, eu não quero mais falar que eu era pai e mãe, porque eu acho que o pai retomou o papel de pai, mas naquela época eu meio que absorvi mesmo muitas funções, trabalhava demais. E a gente tem que ter essa consciência, né? porque o trabalho ele vai passar, mas a família não vai passar. A família não parta, né? A família, ela precisa, ela precisa ficar. Até eu lembrei, estava conversando outro dia com o Roberto, ele comentou sobre uma enfermeira que perguntou para pessoas que estavam com doenças terminais, no último momento da vida delas, o que elas gostariam, com quem elas gostariam de estar, o que elas gostariam de fazer? E as pessoas falavam, gostaria de estar com a minha família, né? Hoje em dia as famílias estão um pouco diferentes, não quer dizer que quem não tem a família de sangue não tem a família de amigos, né? Mas é quem dá a estrutura para a gente. Eu me lembrei disso quando você falou sobre a ausência. Ontem eu tive a possibilidade de estar no casamento e observei as crianças, quando elas eram menores no casamento, elas corriam e deixavam os pais baratinados, porque elas ficavam para lá e para cá, elas brincavam de esconder, entravam debaixo da mesa. As crianças do casamento que eu fui, estavam quietinhas. Por quê? Porque elas estavam com o celular na mão. E teve uma hora que o Roberto falou para o neto dele assim, posso entrar nessa brincadeira? Aí ele falou assim, o neto, ele falou para ele, você tem um aplicativo tal, você tem que baixar o aplicativo tal, que aí eu vou te adicionar e aí você vai poder jogar com a gente. Dez anos de idade, né? Então, a gente perceber e olhar muito que ao mesmo tempo que o celular veio, a internet, tudo veio para facilitar a nossa vida, mas o quanto isso pode também prejudicar a nossa vida, né? Quando você fala que a escuta com atenção gera afeto, dá uma saudade da Liane, né? Eu já pensei de a gente fazer uma domingueira trazendo a Liane para as pessoas que não conheceram a Liane. A gente fala tanto da Liane, né? A gente fala tanto dela, apresenta tantas coisas, uma pessoa, uma mulher muito forte que deixou muitas mensagens para a gente. E aí quando você fala o que precisa se desligar para se ligar ao outro, eu vou deixar para o pessoal responder aí para a gente, né? É, é claro. Então, vamos lá, gente. Se a Cassandra quiser abrir no chat enquanto o pessoal se anima de levantar as mãozinhas, senão a gente vai convidando, né, Bel? Bel, tá aí? Bel, tá. Olha, não tem pergunta ainda no chat, mas eu gostaria de falar para a Maria Lúcia o seguinte, Maria Lúcia, quando você falou da esputa, eu me lembrei, eu fui professora há muitos anos, sou aposentada, e eu aplicava nos alunos, sobretudo os alunos da pedagogia que iam ser professores, um teste chamado aumente o seu potencial comunicativo. Nesse teste, sai o que você é mais forte, se é visual, se é auditivo ou se é sinestésico. Você sabe que o auditivo estava quase zero, sabe? Ninguém escutava, né? Ninguém escutava naquela época, e agora é pior, sabe? porque os meios de comunicação de massa estimulam mais ou menos o visual para a gente olhar e querer comprar aquilo, e o sinestésico para se emocionar com a posse daquele objeto. Exatamente. Mas o auditivo, ele cai a quase zero, sabe? Então, é uma tendência a gente ficar cada vez mais surdo. e com isso a gente se relaciona mal com as pessoas. E eu percebo também, Maria Lúcia, não sei se você concorda comigo, que eu tenho percebido que nós, seres humanos, estamos extrapolando para as pessoas o sentimento de descarte que nós temos com as coisas. Eu concordo com você. Não é? Há algum tempo atrás, nós, da nossa idade, não tínhamos quase coisas descartáveis. Coisas. Hoje em dia é muita coisa descartável. Muita. Você pifa um secador de cabelo, você vai mandar consertar? É o preço do novo. É, você larga ele como novo, né? Você descarta, descarta. E esse sentimento de descarte, a meu ver, está sendo extrapolado para as relações humanas também. descarta marido, descarta namorado, descarta parte. E a falta de paciência, né, gente? Assim, está no relacionamento, ai, cansei. É, cansei, foi embora. Eu fui pelo lá dois anos, ai, cansei. Isso. Fica tirado, ai, cansei, né? Está todo mundo cansado. Exatamente. Enjoa rápido, né? Enjoa rápido. Eu acho que descarte, né? É o Balmer que fala, né? Zygmunt Balmer que fala do mundo líquido, né? Nada concreto, é tudo, né? Escorre pelas suas mãos, você não segura mais nada, Está tudo... Exatamente. E uma dificuldade de se relacionar, né? A dificuldade de se relacionar à presencial, porque no mundo virtual você é o que você quiser ser, né? É. Você fala, se apresenta, não tem inibição, mas quando chega no presencial fica todo mundo mudo. Ninguém sabe falar, né? Ninguém sabe falar. Exato. Você falou uma coisa interessante, Maria Lúcia, da questão da escuta na partilha, né? Mas com esse mundo descartável, como é que fica isso, né? As pessoas têm paciência para ouvir, as pessoas já olham para o outro lado e tipo assim, ah, essa partilha não vai acabar, não vai acabar, essa mulher já... Uma falta de paciência, de cuidado, né? Eu digo muito isso no corpo, a gente tem que ter cuidado com o outro, né? É. Para a gente ouvir. Exatamente. Esse interesse pelas pessoas. A gente precisa ter interesse, a gente precisa saber que o outro também é gente, né? O outro, do jeito que a gente gostaria de ser tratado, a gente tem que tratar o outro, né? Sim. Isso é importante. Exatamente. A Bel quer falar, Bel? Pode abrir seu microfone, Bel. A Cláudia também levantou a mão. A Cláudia levantou também. Eu não falei porque eu fiquei... Eu escrevi, eu coloquei que é um tema muito bom, né? Porque nos faz refletir como é que nós estamos vivendo no cotidiano dos nossos comportamentos, né? Que nós tornamos esses comportamentos automáticos. E a gente não pensa sobre eles. E por quanta coisa a gente passa por cima delas, né? De tantas coisas, porque estamos no automático. Automático. Aquela figura daquela estátua que se chama... Eu não lembro o escultor, mas ela tem o nome de self-made man, o homem que se faz, né? Eu gosto muito dessa escultura, né? Ela nos faz pensar que nós temos que reconstruir esses comportamentos automáticos, que a gente nem percebe. Então, a gente tem que perceber aquilo do jeito que ele não ouvia os sons inaudíveis. A gente tem que perceber o que é imperceptível nos nossos comportamentos, sabe? É difícil, eu acredito, mas é necessário. E não é impossível. Não é impossível, não. Para isso, nós temos o amor exigente. A Bernadette fez uma observação aqui embaixo também. A Bernadette está aí também? É, também. Uma das maneiras de ajudar os pais a colocar a marca do A.E. é através do curso Educa-E. No curso Educa-E, a gente faz os pais refletirem sobre isso. Mas essa palestra da Lúcia, eu agradeço, Lúcia, que me fez pensar muito, é sobre realmente os nossos comportamentos automáticos. A Bernadette está com a mãozinha levantada ali também. A Bernadette está com a mãozinha. Obrigada. Obrigada. Já terminou, Bela? Eu vou ouvir a Cláudia primeiro, né? Ah, já terminei. Obrigada. A Bernadette vai falar? É Cláudia? Cláudia. Cláudia Soares. Claudinha? Está fechado o seu... Está fechado. É. Abriu? Não. Não estamos ouvindo, né? Ela saiu da minha tela. Bernadette, pode abrir seu microfone, querida? Bem-vinda, domingueira. Olá, tudo bom? Bem-vinda. Que bom, Bernadette, estar aqui. Alegria poder estar com vocês. Obrigada. Pegando o gancho aí da Lúcia e o que eu coloquei lá, a importância que nós, voluntários, temos e mesmo a obrigação de ajudar esses pais a caminharem, a buscar essas marcas, as boas marcas, porque marcas ruins, nós temos muitas, né? Olhar para uma família e ver as marcas que ela tem, é muito fácil a gente apontar o que ela tem de defeito, mas quando a gente trabalha no Educaer, a gente vem trazer e ressaltar e valorizar as boas marcas e ajudar os pais a refletir. Então, a função nossa de voluntários, nós aqui temos muitos voluntários, é fazer isso, justamente, é fazer o pai, a mãe a pensar qual a marca, qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos, né? Então, o Educaer vem justamente trazer isso. E é lá no Educaer que a gente, na partilha, apesar do que foi falado aí, que às vezes os pais ficam impacientes, principalmente depois da pandemia, que todo mundo fica online, os pais ficam meio impacientes no presencial, para que tudo seja muito rápido. Mas aos poucos, conforme o curso vai acontecendo, eles vão acalmando, né? Vão acalmando o coração, entendendo a dinâmica e vão aprendendo a partilhar, a escutar. Parabéns, Maria Lúcia. Obrigada, Bernadette. A Cláudia não apareceu? Há uma pessoa aqui, Maria Lúcia, Célia Regina, ela disse, adorei suas colocações, Maria Lúcia, em especial, a reflexão sobre a necessidade de desligarmos. Você sabe que é verdade? Eu também, quando você falou, desligar para ligar, fiquei pensando, o que será que a Maria Lúcia vai abordar? E é verdade, nós estamos ligados o tempo todo, ligados de tal forma que a gente não desliga para ligar, o que é importante. Muito interessante esse teu tema, o título e as observações que você fez a respeito. Eu vou até fazer uma cartazinha aqui no meu, para toda hora ficar ligando. Ligar para ligar. Muito, muito interessante. Foi a Célia Regina. Tá. Tem que ter um mãozinho levantado também, mas agora não estou vendo mais. Era a Cláudia. A Cláudia é colaboradora, não? Tem que ter uma mãozinha levantada, ela fez assim, ó, né, Célia? Pode falar, abre seu microfone. Eu não estou vendo a Célia, cadê a Célia? A Daniela também, cadê a Célia? Maria Ivanilda também sempre tem observações interessantes. Ela colocou aqui o Bob Carlin, né, Maria Ivanilda? Fala um pouquinho. É. Aposto que a Maria Ivanilda tem observações... Tem sempre as coisas boas, ainda não sabe. Sempre tem, exatamente. Tá fechado o microfone. Tem que ficar para abrir o microfone delas. Tá, tá fechado. A gente não consegue abrir. Eu não estou conseguindo abrir, Lu, você precisa autorizar. Ah, acho que é verdade. Célia Regina, Célia Regina, depois Maria Ivanilda, é. Célia Regina, pode abrir, querida, seu microfone. Deixa eu não conseguir. Aí, agora sim. Agora eu consegui. Oi, Célia. Tudo bom? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Adorei Maria Lúcia, como eu coloquei, né, no recado. Adorei as suas colocações, né? E essa questão do desligar e ligar, né? Eu acho interessante que as pessoas mexem tanto nas redes sociais e acham tantos vídeos, só um exemplo, né? E colocam tantos vídeos nos grupos dos quais eu participo e, às vezes, eu fico até com peso de consciência e eu não consigo olhar tanto, pesquisar tanto, ver tantas coisas na internet como a maioria das pessoas veem, né? E eu acabo selecionando muito pouco, né? Então, eu curto, eu vejo alguns vídeos que as pessoas colocam, mas eu não consigo me ligar tanto assim, né, nas redes sociais como as pessoas conseguem, sabe? Eu sou mais seletiva, né? E eu acho importante, né, essa questão que eu não fico preocupada e nem com a consciência pesada por causa disso, porque essa seletividade eu acho que é muito importante, porque você acaba selecionando os vídeos que você quer, né? As pessoas nas redes sociais, nos grupos dos quais, nos muitos dos quais a gente faz parte, e eu acabo selecionando. Então, eu vejo que essa seletividade é muito importante para a gente se ligar ao que é importante. Senão, a gente vai achar que a internet, com as suas redes sociais principalmente, elas jogam um monte de informação e a gente acha que a gente é obrigado a ver tudo, não é obrigado? É, é verdade. A gente é obrigado a se aprofundar naquilo que é importante. Eu acho, então, esse ligar importante. Então, eu enxerguei por esse ângulo também, né? Além da família, né? Lógico, dos pais, dos muitos exemplos que vocês têm. E eu enxerguei por esse ângulo também. Tá? Parabéns, Maria Lúcia. Obrigada. Aqui tem uma pergunta para a Bernadette. A Cris gostaria de fazer o curso Educaê. Educaê. De onde é a Cris? Não fala aqui. Cris para todos. Talvez a Bernadette possa dar uma orientação. Ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo, a Cris. Mas já abriu o microfone, Bernadette. Olá. Cris, eu não sei de qual cidade que você é. Se você for... São Paulo. Você tem que entrar em contato com o Luiz Fernando, que é o presidente da nossa federação, porque eu sei que no ano passado, no segundo semestre, eles tiveram curso de Educaê em São Paulo. Não sei se esse semestre eles terão ou não. Mas entrando em contato com o Luiz Fernando ou com a Manu, através da federação você consegue isso. Saber se lá vai ter o curso de Educaê esse semestre ou no semestre que vem. Lá ele vai poder te informar melhor. O Regional de São Paulo. Tá bom? É aquele número que a gente divulga, né? 19-259-6555, né? Ela vai se informar. Isso. Vamos lá, Maria Manilda. Vem, Maria Manilda. Quero ouvi-la. Não tá conseguindo abrir. Não tá conseguindo abrir o microfone. Tenta agora, Manilda. Agora, vocês não estavam querendo me deixar abrir. Deixa eu falar. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, de tudo, obrigada, Maria Lúcia, por você ter trazido para a gente coisas tão importantes para a gente refletir, né? Como sempre, a domingueira tem esse papel, né? E você falou na Liane. E eu tenho recordações muito boas também da Liane. A primeira vez que eu vi a Liane, ela me impactou profundamente. Porque era uma reunião que a gente fazia em Campinas, não tinha nada a ver com o Soltanier, era um local bem diferente. E ela chegou com uma sacola enorme, sacola de feira, colocou aquilo sobre a mesa e começou a fazer a palestra dela e tirava coisa daquela sacola e não acabava mais. E uma das coisas que mais me marcou foi a peneira que ela tirou de lá de dentro. E quando ela tirou a peneira, ela falou que a gente precisava peneirar as coisas na nossa vida, né? Deixar aí aquilo que não precisava, que era líquido, que não fazia diferença nenhuma e ficar com o Sólido, com aquilo que realmente tinha importância na nossa vida. É mais ou menos o que você trouxe hoje para a gente, né? O desligar para ligar. Então, isso a gente vai aprendendo com a vida, né? A passar tudo por uma peneira. E realmente ficar com aquilo que tem relevância na nossa vida. Muitas pessoas penam muito com isso, porque elas não sabem usar peneira, né? Então, o que o amor exigente faz com a gente? Ensina a gente a usar peneira, né? Exatamente. E aí também acabar passando para as outras pessoas o uso da peneira. Então, quando a Célia fala que ela não consegue ler todas as mensagens que mandam para ela, você não é a única, viu, Célia? Eu não consigo também. Eu sei muita coisa que tem importância para mim. Eu passo pela peneira, tá? Por quê? Porque, senão, eu estarei ligada nesse... Inclusive, eu coloquei o nome do escultor do Self-Made Man, porque eu busquei aqui, viu? Eu estou aqui com ele. Nisso, ele foi ótimo. É o Bob Carlyle, tá? Eu também não sabia, tá? Então, é assim, a gente só passa na peneira. Isso daqui, celular, computador, tem a sua utilidade. No mundo atual, a gente não pode ficar sem isso. Mas, vamos saber até que ponto isso daqui não está sendo a nossa vida. Atrapalhando, né? E aí, o que acontece? Os pais. Os pais que... Isso que eu falo. Ai, porque essa criançada vive ligada no celular. Quem é que dá o celular para as crianças? As crianças vão comprar o celular sozinhas? Onde é que essas crianças veem o exemplo de uma pessoa totalmente ligada o tempo todo no celular? Qual é o lugar onde ela vê isso primeiro? Em casa? Em casa. Então, se a gente está reclamando de alguma coisa, a gente está proporcionando isso. É nisso que nós precisamos prestar atenção. E nós, e eu agora, né? Avó. Eu fico muito feliz de ver como o meu filho soube conduzir o uso de celular com os meus netos. Meu neto só ganhou celular quando fez 12 anos. A minha neta tem 11, não tem celular. Ela tem que esperar um ano para ganhar. E mesmo assim, um celular usado, viu? Ele pegou um celular antigo da mãe, deu uma garibada nele e entregou para o meu neto. Meu neto não tem celular novo. E a minha neta também não vai ter. Então, gente, tudo bem. Ai, a sociedade, tá, tá. Onde que ela começa? Aí vem a Bernadette e nos fala do educaê. É isso. A gente precisa passar os pais por uma educação para que eles saibam educar os filhos. E outra coisa também que eu também me lembrei essa semana, li um texto, né? Que vinha falando sobre amor próprio, né? Como hoje, né? As pessoas confundem a autoestima com aparecer bem, né? Fazer procedimentos estéticos, né? Plática, regime, roupa daqui de lá, cabelo, tal. Como isso está sendo importante? E aí eu fiquei analisando aquilo e pensei assim, Puxa, a gente foi educado, pelo menos eu fui educada assim. Ame a Deus. Ame seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos. Ame o seu próximo. Mas não me ensinaram a me amar. Eu não lembro dos meus pais terem falado isso para mim. Se ame primeiro. Eu só fui aprender isso muito tempo depois, quando eu passei por problemas difíceis na minha vida, recorri ao amor exigente, a outros grupos, fiz terapia para descobrir que eu precisava me amar primeiro. Então, outra coisa para a gente se atentar. Será que nós estamos falando para as nossas crianças? Ame-se. Gente, não é para confundir o ser amar com o ser egoísta, não saber enfrentar frustração. Quero tudo para mim, isso é outra coisa. Isso é mimo, isso é excesso, que também está se dando aí a vontade para a criançada, já que eu não posso estar presente ou dou presente. Aquelas coisas que a gente sabe como é que funcionam. Então, vamos ensinar a essas crianças que estão vindo aí a se amar. O cuidado consigo próprio. O cuidado com aquilo que elas absorvem. A peneira que elas têm que usar. o se desligar para se ligar em algumas coisas. Obrigada, viu, Maria Ivaneu? Obrigada, obrigada. Eu é que agradeço, obrigada. Maria Lúcia, a Lúcia lá colocou uma mensagem assim. Aqui em casa, nosso problema é justamente isso. Ninguém sabe escutar ninguém. E ela disse que eu só dei celular para o meu filho enquanto fez 12 anos. como os netos da Maria Ivanilda. Poderia comentar alguma coisa sobre essas famílias onde ninguém escuta ninguém, Maria Lúcia? Olha, eu acho que está na hora de se procurar o amor exigente, que aprende. Fazer o oito cair. Mas a gente tem que começar pela gente, né, Lu? A gente começar ouvindo. Enquanto um fala, o outro fica quieto. Se ninguém fica quieto, combina. Combina antes da conversa. Olha, você vai falar a hora que chegar a sua vez. Que nem a gente faz na partida, né? Você fala a hora que chega a sua vez. Eu acho que isso é importante. Ela chegar e... Você sabe que uma vez foi perguntado isso para um dos palestrantes. E ele disse assim, olha, principalmente marido e mulher que falam juntos, que brigam e tudo. Convida o seu marido para tomar um sorvete, vai na sua deteri, pensa que ali ele não grita e você não grita também. Aí faz escutar. Então, isso aí é o que a gente... A gente falou, não é verdade? Boa ideia. Boa ideia. Uma, eu queria parabenizar você pelo sucesso. Obrigada. Foi muito boa. E eu queria, só assim, refletindo sobre o que todas vocês falaram sobre a sua palestra, eu acho que tudo é importante, mas o que tem que prevalecer mesmo são os limites, né? Porque o uso do celular hoje, ele é importante. Hoje até para estudo escolar, a escola pede, né? Nós pedimos. em casa, né? A presença dos pais, o tempo que eles ficam no celular, tudo vai do limite, né? Do limite que você põe. É verdade. E é muito interessante a colocação da Maria, que ela falou do eu, né? Eu também, eu sou mais nova, eu não aprendi a gostar de mim. O nome disso é egoísmo, né? Eu aprendi assim. Primeiro, a gente tem que amar os outros. Filho em primeiro lugar, marido em primeiro lugar, o eu não existe, né? Isso quando eu entrei no Amor Exigente, porque eu tenho quatro filhos, sou professora, e quando eu entrei no Amor Exigente, isso foi uma coisa que me chocou, uma pergunta, o que você gosta de fazer? O que você faz porque você gosta? Eu fiquei pensando, não tem, porque a Daniela não existia. a Daniela era mãe, a Daniela era esposa, a Daniela era tia Dani, que era professora da escola, né? Então, a gente não tem. E aí, no Amor Exigente, ele fortalece as partilhas, as nossas maniões, ele fortalece isso. Você descobrir primeiro os limites, você é gente. Primeiro, você, desde o primeiro das raízes culturais, a gente já começa a perceber como que a gente, a influência que esse mundo tem sobre a gente, que a gente não percebe, né? E aí, depois que a gente é gente, isso, o humanizador é super importante, que também a gente não percebe, na correria do dia a dia, no não conseguir se desligar, como você falou, né, a gente não consegue se desligar. E aí, a gente não se percebe gente, né? Então, eu acho que tudo isso, o limite tem que estar se imperando, né? Em muitos momentos. Para que a coisa... O limite em tudo. Obrigada, Tânia. Lu, a perguntinha agora? Ou a gente vai para os trabalhos finais? Vamos para a perguntinha. Isso aí. Bom, nossa reunião, esse encontro maravilhoso, está chegando ao fim, mas a perguntinha que não quer calar. Maria Lúcia, se você for falar para alguém que não participou aqui desse encontro, como foi a sua domingueira hoje? Em um minuto, o que você falaria? Falaria o seguinte, que eu estou feliz com o que eu falei, acho que eu poderia ter falado mais um pouco, mas falei muito rápido, mas vou me aprimorar para a próxima vez, viu? Eu não falo rápido, não. Você falou o essencial. O essencial não precisa de muitas palavras, não. Acho que você despertou na gente muita coisa boa aqui, muita reflexão para a gente levar para a vida, levar para dentro de casa, levar para as escolas, levar para todo mundo. Ainda bem que essa domingueira ficou gravada, vai ficar gravada e vai ficar aí. Eu quero assistir depois. Ah, vai assistir com certeza. E mais uma dica, vamos divulgar o Educaí. A gente está vendo o quanto é necessário os pais serem orientados. Vamos divulgar bastante, procurar informação e a gente passa a postar aqui também, né, Rosinha e Cacidinha, aqui na domingueira. Eu queria fazer uma sugestão, porque, assim, a gente faz essa perguntinha de um minuto, porque a gente depois faz um vídeo. Ah lá, a Abel está mostrando a apostila, o curso Educaí, ó. É. Muito bom, temos que fazer mesmo. Então, Marilu, já fiz um muito bom. A gente faz essa perguntinha, porque depois a gente pega todo o um minuto de todos os domingueiros e quando chega no final do ano, na última domingueira é uma retrospectiva do ano. Então, eu vou continuar com a Lu e vou dizer que você falou muito bem, que você tirou a zona de conforto, fez mexer, fez sacudir aqui a gente e aí eu vou pedir para a Lu repetir a pergunta para você. Pode? Pode. Então, tá bom. Vamos lá. Querida Maria Lúcia, como foi a sua domingueira hoje? Se você for contar para alguém, em um minuto, o que você vai dizer? Foi ótima, foi ótima. Eu gostei muito dos comentários, tá? E eu acho que a gente não pode elogiar, mas eu acho que foi muito bom. Viu? Muito bom, muito bom. Llorou, mas eu acho que a gente vai ter que falar como é que foi a domingueira da Maria Lúcia hoje. Isso, isso que eu ia falar, isso que eu ia dizer, sabe? Como é que foi a domingueira da Maria Lúcia? Foi maravilhosa. Tá bom. Obrigada. Vamos trabalhar, querida. Vamos acabando, né? Já é 8h20? É isso? Sim. Nossa. Aí, Rosinha, com a palavra... Ih, deixa eu ver só se eu coloquei aqui certinho. Tá certinho. Vamos lá. Com a palavra do nosso querido presidente, Luiz Fernando, e ele convida para o encontro que ele chamou assim de um encontro estadual, né? Nos dias 19, 20 e 21 de abril, que está sendo organizado pela Regional de Gravataí. Então, através da Eliane e da Dulce, coordenadoras do Grupo Gravataí, você receberá o link para inscrição no evento que será realizado. Então, está aí o zap, se a Cacildinha puder digitar o número do zap, enquanto eu coloco aqui então a mensagem do Luiz Fernando. Eu não estou enxergando o zap total. Queridos amigos gaúchos de amor exigente, paz e bem, o meu coração está pleno de alegria porque falta pouco tempo para nós nos encontrarmos em uma espécie de encontro estadual de amor exigente que será promovido pela Regional Gravataí nos dias 19, 20 e 21 de abril próximos. Por isso, estou aqui para convidá-los. Você de toda e qualquer região do Rio Grande do Sul, claro que você aí da Grande Porto Alegre, de Gravataí, de Canoas, de São Leopoldo e tantas outras regionais aí próximas do evento são nossos convidados especiais. Precisamos unir forças. Sabemos que lutamos contra forças terríveis, nadamos contra a corrente, mas somos a turma do bem. Nós somos a turma do amor com exigência e com amor e exigência tudo se consegue. Então, estejamos juntos. Faça um esforço para vir abraçar a Federação de Amor Exigente que humildemente representarei nesta data e vamos conversar, vamos estabelecer novas estratégias para que o Rio Grande do Sul continue sendo um dos estados mais fortes em termos de amor exigente na nossa Federação. Conto com a sua presença. Ficarei extremamente feliz em poder lhe dar um abraço pessoalmente. Desejo novamente força, fé e alegria e até breve 19, 20 e 21 de abril em Gravataí. E vou deixar por fim o telefone da Eliane através dela. Você receberá o link para fazer a inscrição no evento. Então, o WhatsApp da Eliane, coordenadora do grupo de Gravataí juntamente com a minha amiga Dulce é 54 9. 9666 9637 Olha que fácil! Novamente. 54 9 9666 9637 Até já! E agora sim o recado da nossa querida mãe Mara sobre a nossa revista E. Você sabe como surgiu essa revista? Era um informativo. Algumas folhas de informativo para levar até vocês tudo o que acontecia na FEAE. hoje a nossa revista está tão bonita, tão completa e com o mesmo objetivo. Você já assinou essa revista? Precisa assinar. Sabe por quê? Porque ela continua com o mesmo objetivo. Informar você, levar tudo o que é bom na área que você quer se informar e conte conosco. Nós contamos contamos com você também assinando nossa revista. Isso aí. Recado dado e agora vamos para a nossa agenda, né? Rosinha. Isso aí. Então, antes da gente falar da nossa agenda, a gente tem eventos também que vão acontecer em abril. Na próxima domingueira a gente vai estar aqui postando. No dia 13 de abril a gente tem a nossa webinar do amor exigente. Amor exigente é caminho da unidade. Então, entre em contato com a federação para fazer sua inscrição. E a gente também vai ter no dia 18 de abril lá em Formiga a Margarete vai estar e desculpa, Bernadette desculpa, gente. Essa é a Rosa. A Rosa sempre tem que trocar alguma coisa, né? O dia que eu não fui trocar nada não sou eu. Desculpa, Bernadette Maciel vai estar lá em Formiga no primeiro encontro que será ministrado sobre o Educaê antes que coisas ruins aconteçam. Vai ser no Colégio Santa Terezinha. Então, é muito importante a gente estar divulgando também para o pessoal comparecer. Na próxima domingueira a gente coloca as telinhas aqui para vocês, tá bom? E olha, indo para a nossa domingueira aí. Dia 7 de abril nós vamos receber o Joi Pacheco. é uma pessoa que tem uma história muito bonita de vida e vai estar aqui com a gente no nosso encontro, tá bom? E aí depois já 28 de abril a Juliana do Couto também uma parceira da gente aí que vai estar na domingueira. Mas vamos nos programar para o dia 7 de abril para a gente estar aqui novamente juntos, tá bom? Muito bem. Aí, Rosinha. Olha, gente, o aniversário do Grupo Caco Cambuí, 40 anos, vai ser dia 22 de junho, num sábado, vai ser numa chácara, um encontro muito especial. Quem pudesse escrever está aí o contato, enviar o comprogramente para a Vivi, ou tem aqui o WhatsApp direitinho, o Pixi, então façam a inscrição. Até dia 30 de abril tem um descontinho aí, três vezes quatro, até dia 30 de abril você pode parcelar em três vezes, depois você paga em duas vezes o encontro, não é isso? Isso aí. No Instagram? No Instagram da domingueirae, arroba domingueirae, lá a gente tem postado tudo que envolve a domingueirae e mais alguma coisa. Então, adicione, por favor, para a gente... E divulguem, né? E divulguem também, para a gente poder chegar a mais pessoas, para as pessoas poderem saber que a gente tem esses encontros, as pessoas que estão aqui participando. Então, é isso, arroba domingueirae. E esse evento é um grandíssimo do mês de março, para fechar o mês de março, o nosso feliz aniversário para essa criatura adorável, essa pessoa que motiva tanto esse trabalho da gente, que incrementa tanto esse trabalho do amor exigente. É uma pessoa agregadora, uma pessoa que está sempre ali com a mãozinha estendida, né? e com esse trabalho lindo. Rosinha, feliz aniversário todo dia, feliz aniversário todo dia para você, viu, minha querida? Muitas alegrias e saúde na sua caminhada pela vida, tá? Eu adoro trabalhar com você, é sempre uma emoção. Amém! E de volta! Gratidão, me pegou de surpresa, eu pensei que a gente ia ler outra coisa e de repente eu... Olha, vocês verem que hoje em dia, depois do meu acidente, eu gosto muito de comemorar aniversário, então eu viro criança no meu aniversário, gente. Essa daí é rosa, gratidão, gratidão. Muito lindo esse aniversário, viu? Vamos lá! E agora, então, pedir a nossa querida Maria Lúcia para fechar a nossa reunião, encerrar a nossa reunião com a oração da serenidade. Tá bom. Vamos agradecer muito a Divina Aniversário por mais essa domingueira que nos protegeu, nos deu toda a força necessária para continuar e todo esse pessoal que esteve conosco, né? Agradecer muito e pedir para que a gente continue cada vez mais fortes no amor exigente. Eu seguro a minha mão na sua ou no meu coração ou seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquela seu pó e sabedoria para distinguir de uma das outras. Força, fé e alegria! Boa noite, gente! Até a próxima, pessoal! Até a próxima, se Deus quiser! E aí péssiu a a